E aí galera, tudo bem? Nós somos o opmoto.com.br Esse aqui é o capacete tuner cinza Esse capacete é escamoteável Ele tem a pintura cinza fosco Toda forração dele é removível Ele tem uma forração diferenciada O fecho dele é micrometro Nesse botão aqui você aciona a queixeira dele Aberto ele fica assim Ele tem uma entrada de ar no queixo Entrada de ar na cabeça Saída de ar aqui atrás Viseira dele é 2mm anti risco Viseira interna também Aqui na lateral você aciona a viseira Tem narigueira Bavete Bavete longa Ele tem o sistema Easy Fit Pra você usar óculos Tá aí Eu vou deixar o link pra vocês verem as outras cores aí na descrição do vídeo Quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na rua Pamplona 932A Nosso site Nosso WhatsApp mais uma vez é 011-99806-7042 Quem quiser vir direto na loja pode vir Ou comprar pelo site A gente envia pra onde for aí Bom Galera vou pedir pra vocês Deixar um like no vídeo aí E seguir a gente Valeu Qualquer dúvida pode chamar nas perguntas do Youtube Que a gente responde também Tchau tchau Tchau